A Polícia Civil iniciou as investigações sobre a morte de Daniel Kzarnesk, 31 anos, ocorrida no final da manhã desta quarta-feira na estrada que liga os municípios de Palmas a Passos Maia, em Santa Catarina. O caso foi informado à Polícia Militar por volta das 11 horas. No local, os policiais encontraram a caminhonete Ranger parcialmente fora da estrada e o corpo do jovem já sem sinais vitais. Exames preliminares apontaram que a vítima foi alvejada por três disparos de árabe de fogo. O tenente Lucas Massena, do 3º BPM, comandou a equipe no local. A situação iniciou no centro de Palmas, onde um indivíduo que infelizmente vem a ser a vítima da situação estava procurando por dois indivíduos que supostamente estariam vendendo algum gado para ele e que ao sair do local, algum tempo depois dessa situação, foi feita a ligação 190 e a viatura deslocou até o local. Lá foi constatado que ele já não apresentava sinais vitais, já estando o corpo enrijecido. Foi visto, então, em primeira vista pela equipe que tinha alguns disparos de arma de fogo e que esses disparos de arma de fogo tinham sido realizados de dentro do veículo dele, uma caminhonete, quatro portas. Então, acontece que a gente acredita que esse homem foi rendido e esses homens fizeram esse homicídio aí, então. A polícia ainda não sabe o que aconteceu de fato neste episódio, mas já existem algumas linhas de investigação que poderão levar os autores deste bárbaro assassinato. Esta pessoa que infelizmente faleceu tem conexão aí com um caso de uma tentativa de assalto aí na cidade ali de Clevelândia, onde dentro da propriedade dele aí, quatro indivíduos tentaram assaltar a família dele. E aí esses indivíduos juraram ele aí de morte, né? Por causa dessa situação, onde foi impedido, inclusive um deles aí foi alvejado pela polícia, mas acabou sobrevivendo. Então, já existe a suspeita a respeito desses indivíduos, né? Que fizeram essa promessa ruim a esse indivíduo, onde será realizado buscas aí e uma investigação a respeito do ocorrido.